Mulher Ingrata Você mesmo a escolher Você já teve um celular como abrigo E teve um nome que outrora nem quis ter Mas por vaidade desprezou o lar antigo Para viver entre as mulheres de ninguém Naquele dia quando você foi embora Desesperado chorei lágrimas de dor E nunca mais esqueci a triste hora Que para sempre eu fiquei sem seu amor O meu consolo é abraçar nossa filhinha Que tanto chora porque não pode te ver Pra meu martírio essa pobre coitadinha A todo instante me pergunta por você Papazinho, onde está minha mãezinha? Todas criancinhas têm mãe Só eu que não tenho a minha Não chore filhinha Enxugue os olhinhos seus Sua mãezinha querida Foi para o céu junto a Deus Mulher Ingrata Mulher Ingrata é impossível que no leito Você consiga reposar em Santa Paz É impossível que não voa em seu peito A negra mancha que só a morte desfaz A boemia é um abismo de ilusões Onde os boêmios sepultam a moral No fim da vida em cruéis desilusões Todos recebem o castigo do seu mal Quai, seu app de vídeos curtos